Olha, depois de duas semanas internado, infelizmente morreu o estudante Matheus Cardoso Martins. Ele era aluno do Cefete, foi atingido por uma bala perdida. Isso aconteceu durante uma perseguição policial no Maracanã. Vamos ver a reportagem do Felipe Figueira. Matheus Cardoso Martins Passos era aluno do curso técnico em administração no Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefete, no Maracanã, zona norte do Rio. O jovem estudava no turno da noite. No fim do mês passado, após mais um dia de estudos, ele e um colega de turma foram baleados durante uma troca de tiros entre policiais militares e dois assaltantes. Na perseguição policial, que começou na Avenida Rei Pelé e terminou na Rua General Canabarro, um PM também ficou ferido. O militar foi socorrido no Hospital da Corporação. Os estudantes foram levados para o Hospital Municipal Souza Guiar. O tiro atingiu o estudante Matheus Cardoso, na região do Tórax. Foram quase duas semanas internado. Durante esse tempo, ele chegou a ser submetido a uma cirurgia delicada. Infelizmente, o jovem não venceu a luta pela vida. A morte dele abalou os colegas. Durante a fila do bandejão que eu estava, eu recebi essa notícia. Todo mundo que estava ali ao meu lado ficou realmente impactado. Porque, assim, eu pessoalmente não conhecia ele, mas poderia ser qualquer um. Poderia ser um amigo meu, poderia ser eu, qualquer um ali aqui. Então, é realmente muito impactante para qualquer um. Em nota, a direção do Cefete lamentou a morte do aluno, que classificou como fatalidade e se solidarizou com a família, amigos e colegas. Também em nota, o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, criticou as autoridades pela insegurança nos arredores da instituição e exigiu justiça pela morte de Matheus. Entre os alunos, um sentimento é compartilhado. O medo. Todo o entorno está assim, né? Toda hora tem um assalto, toda hora, assim, pior que assalto agora está sendo no caso dos baleados, né? Mas pior na parte do Amaracanã do que aqui. Quem passa por aqui, quem vem aqui para estudar, corre esse perigo. Então, todo mundo que está aqui, que é estudante, está refém dessa falta de policiamento, desse descaso com os estudantes e a população. O medo é maior em quem estuda à noite. É muito deserto, nossas aulas terminam bastante tarde, nove e meia, dez horas. A gente está solicitando para a faculdade para ter reforço policial aqui. Já faz um ano que a gente pede, implora por isso, que realmente nosso horário é muito tarde que a gente sai daqui. E acontecem vários assaltos e aqui é muito inseguro. Para fazer esta reportagem, nossa equipe permaneceu por cerca de duas horas e meia no entorno do Cefete, período em que nenhuma viatura da PM passou pelo local. Segundo Wanderson, essa é a rotina de insegurança. O que muda, de acordo com o aluno, somente em noites de jogos no estádio do Amaracanã. Quando acontece jogo, a gente até tem um programa que sai um pouquinho antes da espera, o jogo começar, e a gente sai um pouco depois que o pessoal entra para a gente ficar mais seguro. E aí tem, gente na rua, tem policiamento, tem tudo. Mas quando não tem jogo, é exatamente desse jeito aí, o tempo todo.